Ela rebola o popuzão, ai meu Deus, fico maluco, for parando atrás dela Taanga, Produções O-F-F-Fu-Fu Lançamento do R.T Ai meu Deus, fiquei ma D-D-E-D-J Osmar S PL Olha o tamanho do P.O O-F-Fu As novinha aqui no baile, todas elas são sapeca Tudo com carente, anjo com pegada de dozeiro Mas dentro do meu barraco, ela solta perereca Então trepa, 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 treba, trepa, 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 trepa Trepa, trepa, fast food seca Esse agente do baile não tinha a hora é essa E pode se ficar de quarto com essa cara de sapeco Joga a perninha por cima, vai novinha, vai futeco E não trepa, 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 trepa E não trepa, 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 trepa Ta-hangá, produções E não trepa, 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 trepa